Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Aqui quem fala é Iral. E hoje eu tô aqui, pessoal, buscando um precinho pra vocês, tá certo? Tô aqui no setor laranja, na Graça Moda, pessoal. Eles enviam pra todo o Brasil através de excursões e transportadora, tá certo? Eu tô fazendo uma pesquisa de preço hoje, tá? Não são parceria do canal, mas eu achei muito lindas as peças delas, gente. São peças bem diferenciadas, tá? A partir de 10 peças eles já estão enviando pra vocês. E olha que coisa mais linda, eu vou tentar focar um pouco nesse tecido, gente. Ele tem tipo um brilho nele, sabe? É bem diferente esse brilho, esse tecido dele. É um tecido mais grossinho, aquele é todo forradinho, tá? Ele tem tecido aqui por fora e aqui por dentro, não fica transparente. E o nome desse tecido é Duído, ela disse, tá? Gente, eu tô apaixonada nesse modelinho, ele tá muito elegante. E a qualidade, pessoal, desse tecido é incrível. Acho que dá pra vocês verem aí mais ou menos, tá? Aí tem ele vários modelinhos nesse tecido. Esse daqui é um vestido, tá? Aquele tubinho, né? Tá muito lindo esse daqui. Tem ele em outras cores também. Aí esse fica quanto, amiga? 40. 40 reais, gente. E esse aqui é 50 reais, que é um macaquinho. Olha que lindo, minha gente. Gente, a qualidade desse tecido é muito diferente, sabe? É algo que eu nunca vi aqui no Moda Center, de verdade. É muito elegante. Dá pra moda... Na verdade, gente, é moda boutique, tá? Essas peças aqui. São peças que vocês vão encontrar em shopping normalmente. Aí tem esse daqui, ó. Esse aqui eu falei 40. Aí eu já falei o preço desse. E tem esse aqui também, que tá muito bonito. Esse aqui já é outro tecido, também um tecido grosso, tá, gente? As peças muito bem acabadas. Eu achei muito incrível. Pra você que tá procurando moda boutique, moda diferenciada, vocês vão encontrar aqui em Graça Modas, tá? Tem essa peça aqui. Essa tá quanto, amiga? 40 reais também. Esse aqui é quanto? Ó, gente. Esse aqui aqui também é 40, ó. É um conjunto. Dá pra vocês verem, né? Que ele tem tipo um brilhozinho no tecido, ó. Mas é um brilho bem discreto, pessoal. Uau, olha, tá muito lindo esse daqui. Aí 40 esse daqui que é o conjunto. 40 esse daqui também, ó. Tá vendo como tá lindo, gente, esse vestido? Agora, esse aqui é um amor. Isso aqui, minha gente, tô apaixonada por esse conjunto. Eu falei assim, gente, esse aqui ela disse que é um tecido couro, tá? Mas é um couro, gente, muito diferenciado, olha. Dá pra vocês verem. E bem macio, sabe? Ele tem um toque um pouco aveludado, assim. Mas é muito gostoso. E todo forrado, viu, gente? Ele é todo forradinho. Ele é tudo dois tecidos, ó. Aqui, ó. Todinho na peça todinha, gente. Eu achei muito incrível isso. Aí ele é blazer e short, tá? E fica no valor de 70 reais, gente. Mas vale muito a pena. É como eu disse pra vocês. São peças que, de verdade, eu não encontro em lugar nenhum, gente. Eu encontrei aqui. Eu achei muito bonito. Aí, por isso, que eu tô trazendo pra vocês, tá? Tem esse também no couro aqui, ó, gente. Tá muito bonito também, ó. É também o blazerzinho, né? Com o short, tá? Olha como tá lindo, minha gente. Como eu falei pra vocês, tem ele também em outras cores, tá? O body tá de quanto, amiga? 25 reais, gente. Olha. No lurex. Minha gente, como tá lindo. Ainda tem bojo, tá bom? Tá muito bonito também esse daqui, gente. Deixa eu mostrar como ele é aqui, ó. Minha gente, que elegante. E aqui tá esse crop, esse body. Aí tem esse conjunto. Ó como tá lindo esse daqui, minha gente. Tá bem blogueirinha, né? Bem diferenciado esse daqui, ó. Muito lindo também. Naquele tecido que eu mostrei pra vocês no doído. Ele tem tipo um brilho nele. Tanto esse. Olha esse aqui, nessa cor. Como tá maravilhosa. Esse daqui tá quanto, amiga? R$50. 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 R$50, né? R$50, né? Olha, gente. Esse aqui é R$70, que é o modelo de blazer com short. E esse daqui R$50, tá certo? Olha como tá lindo. Perfeito, minha gente. Eles são tamanho PMG, tamanho único. Tamanho único, né? Esse daqui tá quanto, amiga? Olha que lindo. R$55. Esse daqui é como se fosse um crochê, não um tricô, né? É como se fosse um tricôzinho, gente. Tá? Mas é bem diferente mesmo o toque dele. Mas eu amei. Bem grosso também. O bom é que as costas dele é muito bem costuradas, gente. Aí vem o casaquinho, ó. Como tá lindo. E a saia, tá? Também, ó. Muito linda, gente, ó. Tem esse daqui que é short e saia. Esse tecido aqui é linho, amiga? Linho. Olha, pessoal. Mas que linho. Minha gente, ele tem tipo um brilho nesse linho. R$50. Que diferente. R$50 esse daqui. Gente, eu tô apaixonada nesse daqui. Minha gente, na verdade, essa coleção aqui de graça moda. Eu tô encantada com todas as peças dela. Dá vontade de levar tudo. Esse aqui fica R$50. É o short e saia, tá bom? Com o croppedzinho. Tem o vestido também nesse outro daqui. Que também é no linho, tá, gente? Olha. Como tá lindo esse vestido aqui, minha gente. Vestido tubinho também. Esse aqui fica quanto? R$45. R$45, gente. O preço desse aqui tá ótimo. E lembrando pra vocês que é no linho, tá? Tem esse daqui também que é no tricô. Ai, gente. Esse aqui tá muito perfeito. Olha. Tem a golinha alta já, né? R$55, né? Olha. Tem essa manguinha aqui, ó. Que tá muito elegante também. Ele também é o modelinho tubinho. A manga é aquela manguinha um pouco mais folgadinha, ó. E aqui ela tem o punho assim, tá vendo? Minha gente, tá muito lindo esse vestido. R$55 esse daqui, tá certo? Tem também esse outro conjuntinho também de cropped com a saia, né? Deixa eu ver se é short e saia. Short e saia, gente. Também no tecido linho. Esse daqui, ó. Vamos montar perfeito. R$45, ó. R$45 esse daqui, minha gente. Uma perfeição, né? Aí eles ali tem bastante opção. Tem mais opção de vestido, que é aquele também naquele tecido do ídolo, que é brilhoso. E tem o outro modelinho de macaquinho, que é no linho. Quanto tá aquele macaquinho, amiga? Oi, o macaquinho. Sim. É 50. Gente, que lindo que tá esse macaquinho. É um modelo bem diferente também, né? As calças de Prada, R$40. É tamanho único, R$40. E os bores, R$25, tô. R$35, R$25. Olha, gente. R$25. E eles são todos com bojo. Esse daqui. Aí aquele ali é sem bojo, tá? Mas esse aqui, ó. São com bojo. Tá lindo, lindo, minha gente. De verdade. É pra levar. De verdade. Pelo menos, no mínimo, uns dois de cada. Pelo menos um de cada cor. Minha gente, tá muito lindo mesmo, tá? Aí façam pedido com eles, minha gente, que eu acho que vocês vão amar essa coleção. É algo diferente que eu tô trazendo pra vocês aqui no canal. Lembrando pra vocês, não são parceria, tá, gente? Mas como eu achei tão bonita as peças, eu disse que eu vou gravar e eu vou mostrar pra vocês aqui no canal. Tá bom? Então, deixa eu mostrar o contato aqui, ó, pessoal. Eles ficam aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. No setor laranja na rua aí. Box 18 e 20, tá? Aqui é o contato pra vocês solicitar o catálogo, pra vocês fazerem o pedido, tudo direitinho. Tem também o Instagram, tá, minha gente? Pra vocês seguirem ele lá. Então, eu vou deixar o número na descrição do vídeo. Junto também com o link também do Instagram e o link do WhatsApp, tá certo? Então, pra ajudar a miga aqui nessa nova dica que eu tô trazendo pra vocês, não esquece de dizer que vieram através do canal seu fornecedor aqui, tá bom? Isso ajuda bastante, tá bom, meus amores? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like se vocês gostou. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos pra estar sempre acompanhando aqui as novidades, tá bom? Então, é isso, meus amores. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal.